Vem, 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 porque aqui é a Legítima Super 10, que tem pra você mais de 50 mil itens à sua inteira disposição, com preço único de R$10, vale a pena você vir para a Legítima Super 10, aqui tem brinquedos, tem calçados, tem confecções, tem a linha de louças, na Legítima Super 10 tem ferramentas e muito mais, afinal de contas é qualquer produto da loja, com preço único de R$10, então vem pra Legítima Super 10, em Joinville, bem no centro, na Doutor João Colim, número 725, porque aqui na Legítima Super 10 é qualquer produto da loja, com preço único de R$10.